Bom dia, você que é aqui de paraquedas, me chamo Elisângela Santos, peço que não esqueça de se inscrever, compartilhar, deixar um comentário dizendo o que você achou do vídeo, aí deixa um joinha também, tá bom meninas e meninos? Bom meninas, começando o vlog de hoje, o vlog de hoje é arrumando casa, arrumando lá, começando pelo quarto, né, hoje resolvi aqui gravar pra vocês, é... O meu, uma parte deu ajeitando a minha casa, bom, como a gente sabe, né, a gente acorda de manhã e eu vou ajeitar aqui a cama, bom, o lençol tá limpinho, eu já troquei o lençol da semana, não mostrei aqui pra vocês, mas tá tudo limpinho, tá meninas? Como vocês sabem, eu gosto de toda semana trocar minha roupa de cama, até o meu lençol de dredom, fronha, porque isso se troca toda semana, né, o cheirinho, lava toda semana também, eu lavo toda semana aqui, porque fica bem tudo direitinho, tudo limpinho, tudo organizadinho. Bom, é, vou passar aqui uma vassourinha no chão, né, é, tá tudo limpinho, né, não tá tão sujo, é só poeirinha mesmo no dia, porque todo dia varre, todo dia limpa, então isso faz um que conserve e não fique muito sujo, né, por isso que é bom todo dia a gente organizar, todo dia a gente manter limpinho. Agora eu venho aqui no quarto dos meninos, né, passar uma vassourinha aqui, também tá tudo limpinho, vou ajeitar aqui, botar a cama, né, vou botar a cama pro lado de cá, é, pra dar uma diferenciada, né, é, mudar um pouquinho, varrer embaixo, né, o lençol também aqui já troquei, tá limpinho, tá lavadinho, tá, esse aqui é uma caminha de casal, aí eu vou acabar de varrer aqui, eu vou ir pra sala, meninas e meninos, dar um jeitinho na sala também, tá tudo limpinho, já tá passadinho em pano, porque todo dia, um dia assim já não passo pano, eu varro, todo dia eu varro, mas um dia assim já não passo pano, com cheirinho, tiro pó, aí com isso mantém a casa organizadinha, bem limpinha. Bom, agora a gente vai vir aqui pra sala, né, vamos arrumar o sofá, é, dá um jeitinho aqui no sofá, tá rasgadinho, tá vendo, porque é velhinho, ele é bem velhinho, eu já comprei ele em dias a pé, comprei ele usado, né, Nisso quando eu comprei ele, lavei ele, higienizei, ficou muito bonitinho, mas com o tempo foi envelhecendo, né, vamos passar uma vassourinha aqui na sala, né, também aqui é um dia assim de ano eu passo pano com detergente, Ah, com detergente? É, porque esse chão aqui, ele é meio, como é que eu posso dizer pra vocês? Ele é, ele não tem brilho, já teve vídeos aqui que eu mostrei assim que eu coloquei, né, que eu pesquisei, fui atrás pra poder ver como que eu tirava o russo dele, E o russo dele só tiro com detergente e desinfetante, é, né, desse jeito, se vocês aí na casa de vocês tiverem um chão assim, é só assim que tira o russo do seu chão, detergente e desinfetante Bom, eu vou dobrar essas roupinhas aqui que eu recolhi da corda, né, hoje também coloquei mais roupa pra lavar, né, e essas roupinhas eu já recolhi, tá sequinha, aí aproveitando, é só um bom brilho, mil utilidades, dona de casa é isso aí, meninas, dona de casa faz tudo ao mesmo tempo, né, e quando vê tá tudo limpo, é o costume, né, todo dia faz, aí você acaba acostumando Bom, eu vou acabar de dobrar aqui, colocar no cantinho aqui, e já depois eu guardo dentro do guarda-roupa, né, é, aqui, agora eu já, eu já centrifugou, já lavou, né, aqui eu coloquei na máquina, eu vou estender, né, vou estender, deixar estendidinho aqui, estender tudinho no varal Bom, o dia hoje tá bom, não tá aquele sol, né, mas não tá um dia, não tá chovendo, porque lavar roupa em tempo de chuva é horrível, Deus que me livre É você te lavar, botar no varal e fica aí, não seca por nada, por nada, por nada, por nada, demora dois, três dias pra secar, mesmo na máquina, menina, fica aquela, fica aquela sensação de roupa gelada, roupa, sabe Agora quando tá um solzinho, esquenta direitinho, seca direitinho, rapidinho seca, né, por mais que saia bem chutinho da máquina, bem sequinho, né, mas tem que ter o sol, né, pra poder secar Bom, tudo lavadinho, roupinha toda no varal Tudo limpinho, agora vamos pro almoço, né, meninas Vou fazer um almoço basicão, basiquinho dos basicão, né, vou começar aqui dourando o alho Né, vou dourar o alho aqui, vou dourar o alho douradinho A gente joga a linguiça Né, deixa fritar um pouquinho nessa linguiça Esse alho Aí joga aqui os temperinhos, tomate, cebola e pimentão Tudo cortadinho Eu gosto, menina Gosto muito De ensopadinho de linguiça calabresa com batata Hum, é maravilhoso Vocês, quem me acompanha aqui, vê bastante, né, vou botar o maço de tomate E botar batatinha, vamos botar pra cozinhar Quem me acompanha aqui sabe que eu gosto bastante de ensopadinho Bom, tudo pronto Sopadinho de linguiça calabresa, feijão, arroz E uma farofinha, que nem tá servido Hum, maravilhoso, né, meninas Com comida fresquinha, nada melhor que uma comida fresquinha Sopadinho quentinho Bom, vamos colocar aqui um pouquinho de arroz Né Um pouquinho de arroz Um pouquinho de É isso aí, meninas Beijo no coração de todos